Oi pessoal, tudo bem? Você chegou nessa questão e deve estar com dúvida nela, e é para ter dúvida mesmo, tá? Principalmente porque esse fluxograma não deixa nada muito claro, vamos ver. O fluxograma na obtenção do soro de leite a partir da produção do queijo coalho, utilizando leite de búfala em natura, é mostrado a seguir. Então a gente tem, pessoal, o fluxogramazinho mostrado aqui. Aí ele diz, ó, vê que legal quando ele vai nos dando esse fluxograma. Ele diz, adição do coalho, aí depois ele diz adição de cloreto de cálcio, você tem que ler, né? Recepção do leite cru, que é o primeiro momento, né? O leite chegou. Aí você tem o quê? Pasteurização. Guarda esse primeiro momento, tá? Resfriamento, repouso, quando repouso com a coagulação, adição do coalho e adição do cloreto de cálcio. Corte da coalhada, mexedura, desoragem, desoragem, né? Tirar o soro e soro do leite. Aí ele diz, utilizando-se de um processo que segue o fluxograma, assim não é mostrado, tem-se que... Pessoal, vê bem, você tem que entender que o processo de obtenção do soro do leite é um processo de pasteurização. Esse processo, ele tem sempre o quê? Na pasteurização, a gente tem um aquecimento, não é verdade? E depois, pessoal, a sua finalidade é o quê? Quando a gente faz uma pasteurização, a gente quer matar, a gente quer acabar com os micro-organismos, não é isso? Então, o objetivo é acabar com micro-organismos. Mas vamos lá, vamos continuar. E esses micro-organismos, logicamente, estão presentes no leite. Em seguida, pasteurização, a gente tem que resfriá-lo. E isso, pessoal, isso tem que ocorrer o quê? Isso deve ocorrer no sistema fechado. E não deixa claro se está ocorrendo ou não no sistema fechado. Então, vamos ver. A adição de clorico de cálcio é necessária para a função da inexistência de íons cálcio na matéria-prima. Pessoal, leite sem íon cálcio fica difícil, né? A letra A, eu acho que não dá nem para a gente pensar nela, né? A letra B, agitação da coalhada é um procedimento que quebra as cadeias polipeptídicas e libera o soro do leite. Pessoal, coalhada, o leite já está coalho, né? Já não tem mais muito sentido. Então, vamos lá. Olha, eu vou pensar aqui na letra C. Vamos ver comigo? No artigo, ele diz o quê? Desnaturação da mistura natural proteica ocorre depois do corte da coalhada. Claro que não, né, pessoal? Você cortar o coelho não vai dar nenhum problema nele. Veja, a resolução vai ficar entre D e E, distilação e filtração. Mas a resolução termina sendo simples, embora a conversa seja chata. Se a gente observa bem no enunciado da questão, a gente vai ver que esse fluxograma para a obtenção do soro do leite a partir da produção de queijo coalho, utilizando esse leite de búfala que ele diz em natura, você vai ter o quê? Destilação das impurezas voláteis. Isso na letra D que eu estou comentando com vocês, né? Que é a operação necessária após o início do tratamento do leite cru. Pessoal, o que acontece é que a pasteurização, preste atenção, é diferente da destilação. Pois elas têm objetivos que são totalmente diferentes. Lembra disso, né? A destilação é um processo de separação. Muito bem. Olha, destilar é um processo de separação de misturas, né? E essa separação de misturas que você vai ter na destilação é de acordo com diferentes pontos de ebulição. Lembra da destilação inflacionada do petróleo? Então, essa finalidade aí você não tem. Logo, você tem o quê? A filtração e a decantação são dois métodos muito importantes para apresentação física do principal produto. Então, pessoal, a questão tem como resposta a letra E. Lembre bem, a destilação das impurezas voláteis é uma operação necessária após o início do tratamento do leite cru. Não. A finalidade é a gente obter o destilado. Então, você lembre-se, tá? Quando a gente fala disso, lembre bem, obter um destilado, isso em pasteurização vai ter tudo a ver. Porque o tratamento que utiliza alta temperatura para matar os micro-organismos que são extremamente termossensíveis, que são sensíveis ao calor. Então, a resposta da questão é letra D. Uma questão da UPE que não é muito clara. Não deixa, assim, muita clareza na resolução. Mas vamos tentar comentar de novo. Quando ele diz a você, ó. O fluxograma de obtenção do soro do leite. Meu objetivo final é esse aqui, ó. É o soro do leite. Então, pessoal, o queijo búfala está in natura. In natura tem o quê? Micro-organismos. Eu não quero que o soro tenha micro-organismos. Só podem ser patogênicos, não é verdade? Pode causar doenças. Destilação vai matar micro-organismos? Não. Filtração e decantação? Sim. Porque depois da posterização, ó, você pasteuriza. Aí, o que é que aconteceu? Matou os micro-organismos. Depois tem um repouso e coagula. Filtra e decanta. Decantar o que é mais pesado vai para o fundo, né? E você filtra. E daí você vai ter o quê? Você vai ter o soro já com o número de patógenos ou de micro-organismos que fazem mal muito menor. E na letra D, o erro é porque ele diz destilação das impurezas. E destilação da impureza não vai resolver o problema. Legal? Destilar não mata micro-organismos. O pé tem uma questão muito chata, né? Mas vamos embora.